A Rosa Momentos passando a nossa vida Chega o aparecer a primeira vista Baby, ao amanhecer Vejo a tua imagem So sexy, baby Baby, I'm crazy for your love I need you Baby, baby, baby Baby, baby A Rosa A Rosa A Rosa A Rosa Rosa, 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 Rosa O meu coração papita A primeira vista Baby, ao amanhecer Vejo a tua imagem So sexy You're so sexy, baby Baby, I'm crazy for your love I need you Baby, baby, baby Baby, baby A Rosa A Rosa A Rosa A Rosa Ha, 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 ha Segura, me Quando a gente inizia a emburra, emburra Entendente, entente Para a gente ir para frente É preciso entendere Ai, vamos, segura, me Segura A bonde Quando você quiser ouvir Escuta, eu, me Vamos, segura Ela é bella, intelectual Formatuelle Sa beauté perturbe Ela se pede Si, si, muchacho Si, si, muchacho Ela é la octava Maravilla del mundo She's a beautiful girl Oh my God She's a beautiful girl Yeah A Rosa Feroz Glic Represente De BXC Jusqu'a Léopold V A Rosa La Rosa A Rosa Vamos dançar aí, minha gente A Rosa Assim 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 A Rosa Vamos embora aí, minha gente Assim, minha gente A Rosa Levanta las manos encima Vamos bater las manos A Rosa Assim Assim 1, 2, 3, 4 A Rosa Assim 1, 2, 3, 4 A Rosa Assim Bate las manos encima A Rosa Vamos saltar aí, minha gente Vamos embora, meu A Rosa Assim 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 A Rosa Ai, que bom A Rosa Vamos bater las manos encima Assim Outra vez Outra vez Outra vez Outra vez Outra vez Assim A Rosa Aham Celebração A Rosa A Rosa As A Rosa Obrigado.